Mas sem o Padre não tem a missa, sem o Padre não tem a Eucaristia, tá? Então, por favor, eu peço que vocês rezem por nós, rezem por mim, pelo Padre Fernando, pelo Padre Jorge, para que a gente mantenha o nosso Padre, passo pelo irmão Rodrigo, para que ele possa ser Padre também, para ajudar cada vez mais a nossa comunidade, tá bem? Então, eu vou ficar por aqui, agora não sei quanto tempo, pode ser um mês, um ano, dez anos, não sei quanto tempo, mas vou estar aqui com vocês. O que precisarem, se tiver aí a questão de confissão, atendimento nas casas, né? Uma conversa, uma bênção na casa, se quiser, fale aí com o pessoal, fale com o Diácono, a Dona Maria de Burso, a Dona Terezinha, ou liga lá na Secretaria Paroquial, que a gente marca o horário e eu vou na casa de vocês para a gente rezar e abençoar a casa de vocês, tá bom? Então, esse sou eu, que Deus abençoe, vocês viram que eu sou um pouquinho elétrico, né? Diferente dos outros padres, esse sou eu, tá bom? Eu vou acostumar aí, compadre, agora, novo de vocês, aqui na comunidade, tá bom? Que Deus abençoe. Gente, eu estou encantado com esses moleques aqui, meu Deus, que eu peguei a mão, que fofo! Meu Deus, meus amigos, meus amigos, que coisa mais gostosa, né? Eu amo criança, eu acho criança especial, né? Criança, a gente tem que cuidar da nossa molecada, então é por isso que eu trago, viu? Trago eles para mim, se eu para mim não tem problema, pode trazer, traz a molecada para cá, para incentivá-los a crescer também dentro da igreja, parabéns, viu? Os pais aí que estão trazendo a criançada, a criança, a piazada, aprender a falar aqui, a piazada. Vamos ficar em pé, né? Deus abençoe. O padre diz, em nome da comunidade, Nossa Senhora oferente, nós ficamos muito agradecidos da presença do Senhor aqui junto de nós. Muito obrigado. Uma salva de salvação para o nosso padre. Espero que eu possa ajudá-los, espero que vocês tenham gostado da celebração e assim a gente saia carregado daqui hoje e com confiança para sermos realmente testemunhados, tá bom? Vamos voltar aqui para a imagem de Nossa Senhora, vamos levar as nossas mãos como o padre está fazendo assim e vamos rezar a Maria e pedindo a ela a sua proteção. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora oferente, rogai por nós, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Alegria do Senhor, seja a vossa força, ainda em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Tchau, gente. Tchau.